Compartilhar a minha tela. Apareceu aí para você, né? Apareceu. Legal, sim. Bom, a ideia é a gente falar sobre segurança hoje, mas não é uma palestra para programadores. Os programadores vão aproveitar também, mas eu quero dar um overview do tema e é uma palestra introdutória. E aí, se você não sabe nada sobre o assunto, você consegue acompanhar, consegue entender e eu acho que é bastante importante vocês vão entender por que a gente tem que falar sobre esse tema. Primeira coisa, qual que é a agenda de hoje? A gente vai falar sobre tipos de ameaça quando a gente está falando de segurança em aplicações web. Se você tem um site, se você tem um e-commerce, se você tem um sistema web. Tipo de ameaça, quem que é o agressor em potencial, quem pode ser alvo desse tipo de coisa. Quais são as vulnerabilidades, os tipos de vulnerabilidade. Na verdade, a gente não vai ver uma lista de vulnerabilidades, nada disso. Não é o objetivo de hoje. E o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria estudar, o que aprender para lidar com esse ponto. Falando de tipos de ameaça, a gente vai classificar elas nesses quatro tipos aqui. Essa é uma classificação que eu gosto. Existem outras classificações, você pode colocar diferente isso. Mas eu gosto dessa que eu acho bastante simples. Então, tem ameaças de indisponibilidade, de privacidade, de ação indevida e de acesso a outros sistemas. O que isso significa? Indisponibilidade é aquela ameaça que vai tornar o seu site, o seu sistema web, a sua loja virtual, indisponível. Então, as pessoas não vão conseguir fazer o que deveriam ter feito ali. Dois exemplos. Um exemplo é o defacement. Então, aqui, por exemplo, um site de uma prefeitura no Pernambuco, que foi hackeado por um grupo de hackers do Paraná. E aí, eles colocaram ali uma mensagem de cunho político. Isso é muito comum acontecer. Então, é uma indisponibilidade. É ruim a indisponibilidade por uma série de motivos. Obviamente, aqui, tem uma questão de imagem, né? Tem a questão da mensagem que foi colocada, dos porquês disso e tudo mais, tá? Mas a indisponibilidade também tem a ação direta dela, que é o cidadão que precisava acessar o site aqui para consumir algum serviço da prefeitura lá e tal. Não conseguiu. Então, é bastante comum. Principalmente por motivações políticas, assim. É muito comum site de grande empresa ser visado também por esse mesmo motivo e tal. Um outro tipo de ataque de indisponibilidade é o ataque de DOS. Aqui no diagrama, eu coloquei o nível mais complicado de DOS que tem, que é o ataque de DDoS. O que isso significa, o DDoS? O agressor, o hacker aqui, né? Tá aqui bem desenhadinho e tal. Ele invade, ele obtém acesso a diversos dispositivos espalhados pela internet, né? Aqui no diagrama, para simplificar, a gente está falando de notebooks, todos do mesmo modelo e mesma marca. Olha aí que bonitinho e tal. Mas isso não é necessariamente verdade. Ele obtém acesso a uma porção de dispositivos aí. Como? Ah, ele faz um software pirata para as pessoas baixarem. Elas baixam o software e isso contamina os seus computadores. Ele faz um robô que invade computadores de pessoas que não atualizaram seus sistemas operacionais. Ele invade impressoras e webcams que estão desatualizadas. Ele obtém acesso a um monte de dispositivos na internet. E aí, num determinado dia e horário, ele envia um comando para esses dispositivos para que eles acessem todos ao mesmo tempo o site-alvo. Então, perceba que o site-alvo não tem necessariamente uma vulnerabilidade nele. Ele não foi invadido. Mas ele começa a receber um tráfego absurdo que vem de computadores e dispositivos espalhados pela internet. Então, são computadores de pessoas reais ali. Muitos deles, inclusive, são clientes do próprio site. Então, é muito difícil filtrar isso. É muito difícil conseguir bloquear isso. Porque é um tráfego que parece legítimo. Ele só vem em quantidade absurda aqui e derruba o site ali. Então, esses dois ataques, o defacement, que é você troca o site por uma mensagem sua ali. E o ataque de DOS, a negação de serviço, Denial of Service, são ataques de indisponibilidade. O objetivo do agressor é tornar o seu serviço indisponível. No caso do defacement, para passar uma mensagem específica. No caso do DOS, só para tornar indisponível mesmo. Muitas vezes por motivação política, para passar uma mensagem específica. Mas, muitas vezes, a gente já viu vários casos desse aí na história da internet. Quem faz o ataque é um concorrente. No dia de um grande lançamento de produto, alguma coisa assim, o concorrente vai lá e tenta derrubar o site bem na hora do lançamento. Um outro tipo de ataque que a gente deve se preocupar é um ataque à privacidade dos dados. Que é, um agressor vai obter dados que ele não deveria obter. Então, aí, para dar alguns exemplos, o download de foto privada. Imagina, alguém invade a sua conta do Google Fotos e você configurou o backup automático. Toda foto que você tira no seu celular vai parar no Google Fotos. Roubo de cartão de crédito. Esse aqui é um screenshot real. Teve um site indiano que foi hackeado. Na Índia, você sabe como são as escalas. Vazaram, literalmente, milhões de cartões de crédito. E eles foram postos à venda na Dark Web. Isso aqui é um screenshot real da página lá em que os cartões de crédito estavam à venda. Custava 100 dólares cada número de cartão de crédito. Você tinha garantia ali de que esse número nunca tinha sido vazado antes. Então, era um número que você podia usar para processar transações, de fato. E obter, por exemplo, dados pessoais. Teve esse site aqui, o Ledger, que teve um vazamento enorme de dados pessoais. Então, vazou um milhão de e-mails das vítimas lá. E vazou 270 mil cadastros com dado completo. Dado de endereço, dado de telefone e etc. Então, essa é a segunda motivação de um agressor. Um agressor pode estar simplesmente querendo derrubar o serviço. Ele pode estar querendo roubar dados. Uma terceira motivação. Um agressor pode estar tentando fazer uma ação indevida. Uma compra, um spam. Ou um phishing, que é você induzir o usuário a fazer uma ação indevida. Então, uma compra indevida, imagine a cena. Você entrou lá no... Eu coloquei o screenshot do iFood aqui. Não é por causa disso. O iFood teve recentemente aí umas questões de segurança e privacidade e tal. Mas eu coloquei um screenshot qualquer, na verdade, aqui. Você entra um dia num e-commerce e vai lá em seus pedidos anteriores. E esse e-commerce tem o seu cartão de crédito salvo. E você encontra lá pedidos que não são seus e que foram entregues por um endereço que não é seu. O que você pensa nessa hora? Ferrou, né? Já era. Então, esse aqui é uma motivação para o hacker. Para conseguir acesso para fazer uma compra indevida. Conseguir acesso para, por exemplo, enviar spam. Enviar spam a partir do seu e-mail. Enviar spam para a sua lista de contatos. Enviar spam em seu nome. E aí, esse spam pode ser, inclusive, um golpe. Pode ser um tipo de phishing. É muito comum agora, por exemplo, o pessoal estar usando uma vulnerabilidade na Claro para roubar contas de Instagram. Deixa eu contar para vocês qual que é o cenário, como é que isso funciona. Os hackers descobriram que você pode ir a Claro e, com os dados pessoais, cancelar uma conta. Eles também descobriram que, uma vez que a conta é cancelada, você pode entrar como se fosse um pedido de portabilidade. Você pode criar uma conta nova e pedir um número específico. Se estiver disponível, a Claro vai te dar aquele número. Então, o que o hacker faz? Digamos que eu queira hackear o Instagram do Moab. O que eu preciso saber? Qual que é o endereço do Instagram dele e qual é o celular dele. Não é muito difícil. Não são dados privados. Eu também preciso descobrir os dados pessoais dele, o endereço e o CPF, por exemplo. Aí eu vou a Claro e peço... Não sei se isso foi corrigido, tá? Essa notícia é de umas duas semanas atrás. Mas eu vou a Claro no site e peço, ou por telefone, e peço o cancelamento do contrato. E eles vão me pedir esses dados pessoais. Eu passo os dados pessoais. Eles acreditam que eu sou o Moab e eles cancelam o meu contrato. Em seguida, eu vou à loja e compro um... Ixi! Peguei você de exemplo. O Moab acabou de mandar mensagem ali. 60 dias atrás, minha conta foi hackeada mesmo. Fui eu não, viu, Moab? Em seguida, eu vou na loja da Claro e vejo o contrato do Moab foi cancelado. Então, aquele número de telefone está disponível, né? Aí eu vou à loja da Claro lá e falo, ó, eu quero comprar um chip aí pré-pago, mas eu queria fazer a portabilidade. Eu queria ter esse número aqui. E aí, quando eu faço isso, a Claro vai me dar um chip. E dali um ou dois dias eu vou ter o número de telefone, né? Ou dali algumas horas, se eu der sorte, eu vou ter o número de telefone, que seria o número do Moab. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Instagram e peço para recuperar a senha. Falei, esqueci minha senha. O Instagram... Eu vou colocar, claro, o Instagram do Moab e vou dizer, esqueci minha senha. O Instagram vai mandar um SMS. E eu vou receber o SMS. E eu roubo a conta dele. Mas se imagina o trabalhão que o cara tem para fazer isso, né? Porque ele precisa cancelar a conta e depois ele precisa contratar uma. E aí, como ele pretende cometer crime, ele ainda precisa dos dados falsos de outra pessoa para contratar a conta, né? Porque ele não vai contratar no próprio nome, ok? Mas para quê? O que ele faz em seguida? Em seguida, ele vai lá na conta do Moab e começa a postar foto. Por exemplo, posta a foto da moto. Eu sei que o Moab tem uma moto bonita. Ele posta a foto da moto e fala, pessoal, estou passando por um apuro financeiro aqui, não gostaria de fazer isso, mas estou desfazendo da minha moto por R$ 2.000. Só que eu preciso de dinheiro agora. É uma emergência. Quem quiser comprar a moto aí, sei se vocês confiem em mim, me manda R$ 2.000 e amanhã eu cuido da documentação, a transferência e tal. Esse Pix aqui. Aí eles pegam foto da cadeira. Eu sei que o Moab tem uma cadeira gamer bonita, né? Aí eles botam foto da cadeira e falam, eu enjoei da minha cadeira, estou precisando de dinheiro. Quem quiser comprar cadeira gamer, R$ 100 a cadeira gamer. Pix para esse número aqui. Aí eles pegam lá foto do computador, celular, e colocam como se o Moab fosse, sei lá, mudar de país, ou se ele tivesse sido ameaçado de morte pelo agiota e está tentando queimar tudo e tal, né? As pessoas conhecem o Moab e vão entrar lá, vão olhar e falar, nossa, ele tem essa moto mesmo, né? Está à venda, o que será que houve? Vão mandar mensagem para ele. E o Moab vai responder. Não é o Moab, é o hacker. Vão mandar WhatsApp para ele. Quem vai responder? O hacker. E as pessoas vão confiar. Não, é o Moab mesmo. E vão fazer pix. E aí, de repente, o Moab para ele responder, o cara fica chateado. Aí o cara vai lá na casa do Moab e fala, pô, depositei lá, vim buscar minha cadeira. O Moab, ah, não estou sabendo de nada. Então, percebe como você poder assumir a identidade de outra pessoa, né? Pode ser super perigoso, né? Você pode levar alguém a fazer um monte de ação indevida e tudo mais. Então, uma motivação do hacker é isso. É você poder enviar mensagem como se fosse outra pessoa. E aí, um exemplo mais simples mesmo é o cara que vai enviar spam, enviar mensagem indicando alguma coisa como se fosse você. O phishing é outra motivação do hacker, né? Então, ele vai usar seu site para publicar ali uma página falsa que parece ser a verdadeira, onde as pessoas vão entrar e colocar suas credenciais, colocar sua senha, e ele vai usar isso para roubar os dados da pessoa. O phishing é uma ação indevida feita pelo próprio usuário, mas ele foi induzido pelo hacker, né? E, então, a gente falou de três motivos para alguém invadir, né? Para alguém prejudicar a segurança de uma aplicação web. A pessoa quer tornar o seu site indisponível, ela quer roubar dados, e ela quer levar o usuário a fazer uma ação indevida, né? Ou ela quer executar uma ação indevida em nome do usuário. Um quarto motivo é o acesso a outros sistemas. Então, um exemplo, roubo de senha. Ah, eu fiz um site aqui, minhas senhas não são criptografadas, ou elas usam criptografia fraca. Se alguém conseguir acessar seu site, ele vai obter as senhas, e tem um monte de gente que usa a mesma senha em todo lugar. Outro exemplo, a publicação de um redirect via CMS. Então, você usa... Vou mostrar, tá? Então, aqui, ó. Roubo de senha. Eu usei, por exemplo... Ah, não uso... Todo mundo falando que MD5 é um algoritmo inseguro, sabe? Todo lugar que... A gente usa MD5 para um monte de coisas. Em alguns cenários, MD5 é um algoritmo inseguro, para algumas coisas. Não é o algoritmo que você deveria usar para criptografar senha, tá? Usar um MD5 puro para criptografar senha. Porque pode existir o risco de colisão de senha. Mas você pode usar a hash MD5 para um monte de coisas. É um hash fácil de calcular, tem em todo lugar e tudo mais. Mas como o MD5 foi demonizado, e tem um monte de hash que você pode usar no lugar, né? Então, a gente atende clientes aqui que mandam um report de ferramenta de avaliação de segurança e tudo mais. E direto a gente recebe, olha, tal ferramenta em tal lugar está usando MD5. Não pode. E aí a gente vai lá e troca só para não ter que discutir, na verdade. Porque o pessoal demoniza o MD5. Mas para aquele cenário, aquele caso de uso, não faria nenhuma diferença, na verdade. Mas aí, por exemplo, aqui eu estou usando um algoritmo considerado seguro, o SH256. E a senha do usuário criptografada era banana. Eu fui no Google, procurei pela senha criptografada, e em 0.64 segundos eu obtive a resposta aqui. Olha só, qual é essa senha? É banana. Então, quer dizer, alguém ter acesso ao seu banco de dados e poder obter as senhas é um risco muito grande, especialmente aí, programadores, né? Se a sua senha está simplesmente, você passou por um algoritmo de hash e salvou a senha. Você não tem a senha original, mas tem um ataque de dicionário, né? Você tem uma lista de palavras comuns e você compara os hashes com a senha, você vai encontrar as senhas ali. Então, você tem que fazer salt, esse salt precisa ser de alguma maneira ou randômico, ou concatenado com o ID do usuário, alguma coisa assim. Você precisa ter um salt forte para poder guardar a senha e tal, porque senão você está sujeito aí a roubo de senha. Roubo de senha é uma motivação comum, tá? Alguém quer invadir um site para obter as senhas dos usuários daquele site, porque ele sabe que muita gente usa a mesma senha em vários lugares. Uma outra motivação comum é publicar um redirect. Então, aqui eu coloquei via CMS, mas você pode publicar redirect de várias maneiras. Então, alguém invadiu um WordPress, por exemplo, para publicar um redirect no site. Ele invade um sistema para... O site é baseado no WordPress, né? Mas ele invade um sistema para poder invadir outro. Tem outros jeitos de fazer a mesma coisa e acho que isso aqui é um bom exemplo, tá? Você pode usar... Imagina, você colocou no seu site lá um script de um site terceiro, um script de enquete, um script do seu CRM. Se o cara invadiu o sistema de enquete ou invadiu o sistema de CRM, ele consegue fazer isso aqui no seu site. Quando entrar, vai redirecionar o cara para um site malicioso ali, tá? A Edna fez uma pergunta aqui. Ela perguntou, aqueles sites que perguntam se você quer salvar a senha automaticamente, então. É perigoso? Depende, Edna. Depende, tá? O que acontece? Tem alguns sites que perguntam se você quer lembrar dele. Você marca lá, quer salvar a senha, quer lembrar de mim? Esse site não necessariamente está salvando a sua senha, na verdade. O que ele está fazendo é pegando essa sua sessão de login, o fato de você ter logado ali, e tornando essa sessão permanente. Quando você entrar de novo, você já vai estar logado. Mas ele nem tem a sua senha, ele tem a senha criptografada, tá? Então, geralmente os sites... E aí, para explicar melhor para o usuário, ele coloca uma caixinha ali como salvar senha e tal. Mas não é. Não está salvando a senha, tá? Ele está só persistindo o seu login. Está mantendo o seu login ali para sempre. Se o seu computador está seguro, então você tem o seu navegador atualizado, seu sistema operacional atualizado, se você usa o Windows, se você tem um bom antivírus aí, né? Se o seu computador está seguro, você clicar nessa opção naquele site ali e manter o login persistente, para você não ter que logar toda vez, é perfeitamente seguro, não é um problema, tá? Seria tão seguro quanto você entrar e digitar a senha. Se o seu computador estiver infectado, se o seu computador estiver comprometido, o hacker vai ter acesso ao site. Mas se você entrar e digitar a senha, ele vai ter acesso a senha que você digitou, de qualquer maneira e tal. Então, você precisa manter o seu computador seguro, nesse caso, e não é um problema usar esse recurso. Qual que é o problema? O que é perigoso? Perigoso é você usar um computador de terceiro. Isso é super perigoso, é claro. Ah, fui na LAM House lá e marquei o salvar senha. Na verdade, cara, você devia evitar usar computador de terceiro e digitar a sua senha nele. Você não devia ir na LAM House e digitar a senha, nem digitar a senha. Porque lá pode ter um software chamado Keylogger que salva num arquivo tudo que foi digitado. E aí alguém vem um tempo depois ali e, inclusive, esse é um ataque comum, tá? Era muito mais comum no tempo que as LAM Houses eram populares. Alguém ia a uma LAM House, instalava um Keylogger. Depois ele voltava dali uma semana, copiava aquele arquivo, mandava para o e-mail dele, mandava para... Copiava num pendrive. E aí ia para casa lá e ele tinha as senhas de todo mundo que usou a LAM House durante aquela semana. E é claro, naquela época, pô, as pessoas não tinham, né? Um celular com acesso à internet. Muita gente não tinha computador em casa. Era meio que inevitável, tá? Mas no mundo de hoje, tem que evitar isso. De você usar um computador, né? De fonte desconhecida, de alguém que você não confia. Não é seguro, não é, tá? Lorival perguntou, salvar as senhas no navegador, como Gmail, e-mails, é perigoso também? Bem, então, existe risco nisso? Sim, existe risco, tá? Mas aí, deixa eu dizer para você, se você esquecer a senha de um determinado serviço, quando você for lá e clicar em recuperar a senha, o que esse serviço vai usar, na maioria dos casos, para recuperar a sua senha? Alguns vão usar SMS, alguns vão usar Google Authenticator ou um outro software de autenticação, mas a maioria vai usar o seu e-mail, não é? Ou seja, se alguém obtiver acesso à sua conta do Google, ele, com a sua conta do Google, vai obter acesso a um monte de coisa sua. Supondo que você use o seu Gmail como e-mail de cadastro nesses lugares. Se alguém obtiver acesso ao seu e-mail, com acesso ao seu e-mail, ele vai obter acesso a um monte de coisas suas. As senhas que você salva no Chrome, por exemplo, elas ficam salvas na sua conta do Google. Então, é assim, cara, eu não vejo um problema em você usar esse recurso. Se você não usar esse recurso, então você também não deveria usar o e-mail do Gmail para a recuperação de senha, entende? Você não vai estar mais seguro não usando esse recurso. Pelo contrário, eu acho que usar esse recurso pode ser uma excelente ideia, porque o navegador sugere senhas fortes. E salvando no navegador, você pode, de fato, ter uma senha para cada site. Se você não fizer isso, o que você tem que fazer? Ou você tem que manter um arquivo, um arquivo texto com todas as suas senhas, o que é um negócio muito mais perigoso do que ter elas criptografadas dentro de um serviço que foi feito pelo Google para criptografar a senha. Não, vou ter um arquivo texto aqui no meu computador que é mais seguro e tal. Claro, você está confiando no Google. Pode ter um funcionário mal-intencionado. Pode, pode acontecer e tal. Mas, cara, você está confiando no seu e-mail neles. Entende? Não, não. Se você for levar a esse extremo, você vai fazer, como algumas pessoas que eu conheço, e eu acho uma preocupação justificável, você vai ter o seu próprio servidor de e-mail, hospedado no seu próprio serviço e tal. Se você vai chegar nesse nível de segurança, ok, aí você não vai querer salvar a senha no navegador. Ou você vai querer salvar no Firefox, que vai salvar local. Se não, cara, se você está usando o Gmail, é preciosismo você não salvar a senha no navegador. É mais seguro lá do que você ter um arquivo texto ou você usar a mesma senha em vários sites. Bom, quem que é o agressor? Quem que faz essas coisas? Gente, pode ser um profissional. Um hacker que foi contratado por uma empresa para sabotar o concorrente. Um cara que vive disso, que ele é um scummer, ele vai roubar dados das pessoas para fazer transações ilícitas, ele vai pedir resgate, fazer ransomware, ele vai criptografar os dados de alguém e pedir dinheiro em troca de criptografar. Pode ser um profissional falando disso. Pode ser um amador, um script kid, e aí depois perguntem para os programadores, vocês vão entender. É muito fácil começar. É uma área muito ampla, muito extensa, é muito difícil você ser um profissional nesse negócio. Tem que estudar muito. Mas começar... Ah, eu vou começar invadindo sites com o WordPress desatualizado. Gente, é uma coisa que em meia hora o cara aprende a fazer. É muito fácil começar. Então, tem um monte aí de amador, de script kid, meninos mesmo, adolescentes, aprendendo por diversão, estão invadindo sites. Robôs. Tem robôs que ficam explorando vulnerabilidades conhecidas. Então, se você não atualiza o seu sistema operacional, se você não atualiza o seu celular, se você não atualiza o seu navegador, tem robôs varrendo a internet inteira e uma hora vai bater no seu. Tem grupos de hackers, como aquele site que eu mostrei ali, que foi hackeado por um grupo. E tem o hacker insider, o funcionário, o ex-funcionário, especialmente empresa grande, grandes corporações. Muito comum que o ataque seja feito por um funcionário que se vendeu ao concorrente. Então, ele continua sendo funcionário da empresa, mas escondido, de maneira ilícita, ele está fazendo uma operação do concorrente ali, espionagem industrial, esse tipo de coisa. E muito comum também que seja um ex-funcionário. Ele saiu e está chateado com a empresa e ele sabe aonde ficam as coisas, ele sabe o que atacar, o que... Então, isso é um agressor comum. Quem pode ser o alvo? Bom, o primeiro alvo que a gente pensa, banco e fintech. Phishing, por exemplo, cara, os bancos são... Aí você fica se perguntando por que é tão chato acessar o banco. Quer ver? Por que o banco não tem um esqueci a senha? Já viu isso? Todo serviço que você vai usar tem um esqueci a senha. Banco não tem. Já reparou? O que você tem que fazer se você esquecer a senha do banco? Você tem que ir pessoalmente no banco, com o seu documento, se apresentar para o gerente, ele vai olhar o seu documento, ver se você é você mesmo, e aí vai preencher um formulário, assinar um papel e aí ele vai te dar lá o numpad dele e fala digita a sua nova senha aqui. Porque o motivo é meio óbvio, né? Eu posso invadir o seu e-mail e com isso obter dinheiro de alguma maneira, mas vai me dar algum trabalho. Agora, se eu invadir a sua conta bancária, eu posso fazer coisas ali que são muito valiosas e inrastreáveis. Não conseguem encontrar esse cara depois. Então, o banco tem uma preocupação gigante aí. E-commerce é o segundo grande alvo. Segundo grande alvo de segurança, com certeza, e-commerce, porque está rolando muito dinheiro ali. Redes sociais, por conta do volume, né? Tráfego, quantidade de informação, quantidade de tempo que as pessoas passam nas redes sociais. Então, se você quer dar um golpe em pessoas, se você quer roubar dados de um monte de gente, você mirar redes sociais, né? Governos e órgãos públicos, por dois motivos. Um motivo é por motivações políticas, então, eu já falei disso, né? E aí, não são só governos, tem também partidos e agentes políticos que têm essa motivação. E a segunda motivação é, de fato, o volume, né? Tem um monte de dado, um monte de dado pessoal, um monte de dado de cidadão ali, né? Um governo estadual tem dados de milhões de pessoas ali. Então, é muito visado, com certeza. Grandes empresas, porque, sim, tem muito tráfego, muito dinheiro rolando, mas, na verdade, o alvo é qualquer empresa e qualquer um, qualquer pessoa, tá? Então, se você tem um site na internet, você é alvo de rádio. Ah, mas o meu site não tem visitas, né? Tem 30 visitas por mês, sendo que 20 dessas sou eu mesmo visitando lá, para ver se está tudo bem. Bom, o seu site pode ser usado para phishing. É um servidor que as pessoas podem usar para colocar uma página falsa de banco e enganar as pessoas. O seu site pode ser usado para colocar links maliciosos, para hospedar filme pirata. Então, qualquer um é alvo de hackers. Ah, mas eu nem tenho um site. Você tem um computador, você está conectado na internet, que você tem que ter preocupação com segurança, você é alvo de hacker. O Jefferson comentou que os bancos digitais têm esquecer a senha. Bom, alguns têm. Alguns têm esquecer a senha e você tem que mandar uma foto na hora ou fazer aquele processo de mostrar o rosto, aí ele manda sorrir, olhar para o lado, olhar para o outro e tal. Eu acho até uma solução bem inteligente, bem interessante, porque a briga em segurança é sempre essa, né? Como é que eu torno os negócios seguros, mas não inviabilizo as operações, não torno tão seguro que ninguém vai usar. Então, eu acho até uma solução bem interessante essa dos bancos digitais. Vai ter algum aí que vai ter um esquecer a senha que simplesmente manda um link para o seu e-mail? Vai, mas eu não usaria. Eu acho super inseguro. O Lourival perguntou quais as principais linguagens de programação que os hackers mais usam para invadir a rede de computadores? Cara, a linguagem com que o programador trabalhar. Então, é muito comum um hacker saber, por exemplo, hoje em dia, PHP ou JavaScript ou Python. Por quê? Porque são linguagens muito comuns, muito populares, muita gente usa e você pode usar para um monte de coisas. Falando de alguns ataques específicos, é legal que o hacker conheça se ele vai ou atacar ou ele vai trabalhar do outro lado, defendendo sistemas, ele conheça a linguagem em que aquele sistema está feito. Então, por exemplo, os hackers que descobriram o log4j, eles, só um segundo, os hackers que descobriram o log4j, eles com certeza programavam em Java, porque é uma vulnerabilidade do Java. Os hackers que descobrem e são os primeiros a explorar as vulnerabilidades do WordPress, eles com certeza programam em PHP. Os hackers que tentam explorar vulnerabilidades do NPM, com certeza programam em JavaScript. Mas cada ambiente desses tem suas próprias vulnerabilidades e o hacker vai conhecer aquelas linguagens ali. Um hacker que usa a invasão de rede de computador, muito provavelmente ele vai querer saber Python, Bash e C. Python e Bash são linguagens de script simples que vão rodar em boa parte dos servidores Linux. Bash, Shell Script, porque ele vai precisar saber se ele quer invadir computador Linux, esse tipo de coisa. Ele vai ter que saber se é o script, não tem jeito. Aí Python permite ele fazer coisas como vou fazer um ataque de força bruta. Porque, cara, a linguagem mais rápida que você tem de programar é isso. E que eu sei que se eu invadir um servidor, provavelmente já tem lá instalado é Python. Então, é muito fácil. Por que C? Porque boa parte dos softwares open source que vão rodar, por exemplo, os servidores web. Apache, Nginx, Light, é tudo feito em C. Então, é comum eles saberem isso. Bom, vou falar de vulnerabilidades e aí aqui a gente entra de fato no ponto que acho que interessa a todo mundo aqui. Quais os tipos de vulnerabilidade e aí como a gente pode se prevenir. Eu vou falar de dois grandes grupos de vulnerabilidade. Um grupo de vulnerabilidades que eu vou chamar de vulnerabilidades técnicas. Elas têm a ver com os computadores, a rede, o código que está rodando, a aplicação e etc. E outro grupo que eu vou chamar de vulnerabilidades humanas. Ela tem a ver com o comportamento das pessoas. Com o que você faz, com como você usa o software. Então, eu vou começar pelas técnicas. Eu vou passar rapidinho. Programadores, esse aqui não é um curso de programação. Não é um curso técnico de como invadir ou como se defender ou coisa assim. No final, eu falo disso, de qual deveria ser seu próximo passo. Então, falando de vulnerabilidades técnicas, eu vou classificá-las, as que interessam ao programador, em três grandes grupos aqui. O seu código, a sua infraestrutura e o código de terceiros. Vai ter gente que vai usar outras classificações. Eu gosto das mais simples. Então, você tem que se preocupar com o seu código, com a infraestrutura onde o seu código vai rodar e com o código de terceiros que você está usando. Por exemplo, falando do seu código, a gente tem, e aqui são exemplos, tem, de fato, centenas de tipos de vulnerabilidade catalogados que você pode, sem querer, criar no seu código. Mas eu vou dar só alguns exemplos. SQL Injection, Script Injection, falha de restrição de acesso, são exemplos comuns. Então, SQL Injection, para o pessoal que não é programador entender, o sujeito tenta digitar caracteres estranhos aqui em um campo de formulário para ver se esses caracteres vão bater lá na linguagem de banco de dados que está sendo usada para falar com o banco de dados desse site. E aí, dependendo do comportamento, do tipo de erro que ele obtiver aqui, ele pode tentar injetar comandos dessa linguagem no campo de formulário e ver se ele consegue acesso ao banco de dados por aqui. É um ataque simples de fazer. embora seja simples de proteger, dependendo se você usar um framework bom, você nem precisa se preocupar com isso. O framework já cuida de tudo para você. É um ataque simples de mitigar, mas é um ataque muito simples de fazer. Muito simples de fazer. Um outro tipo é o Script Injection. O Script Injection é quando você pode, você permite a um agressor injetar um script. Então, o cara colocou aqui no endereço, nesse caso aqui, ele botou no endereço da página aqui um script e a página executou esse script. Então, se você permite isso aqui, você está abrindo a porta para a vulnerabilidade aqui. E aí, um outro exemplo é a falha de restrição de acesso. Eu fiz um teste lá no Open Project da Vise, por exemplo, abri um projeto e tentei dentro desse projeto acessar um pacote que é que um outro projeto, esse outro projeto já foi arquivado. E a galera do Open Project fez a lição de casa, eles bloquearam lá o recurso. Então, um hacker quando entrar num site, ele vai olhar o seu endereço aqui e ele vai tentar brincar com a query string, ele vai tentar brincar com o endereço, colocar scripts, colocar HTML ali e ver se isso está sendo tratado. Ele vai tentar trocar os IDs ali, estou usando aqui, tem IDs sequenciais e tal, ele vai simplesmente tentar botar um outro ID para ver se ele consegue acessar o dado de outra pessoa. As falhas de infraestrutura, para dar dois exemplos aqui, a gente tem um exemplo de permissão incorreta e um exemplo de servidor desatualizado. E eu vou dar dois exemplos que eles conversam com o outro, de permissão incorreta. Por exemplo, o WordPress tem um recurso que é o recurso de você editar arquivos do próprio WordPress. Então, ele tem um editor de temas, antigamente ele tinha um editor de plugins, ele tem um instalador de plugins, um instalador de temas, ou seja, o WordPress escreve no próprio disco, ele escreve nos próprios arquivos de programação. Isso aqui é um negócio super perigoso. A gente aqui na Vise, quando vai hospedar um site em WordPress, a gente tira essa permissão. Então, para que isso é útil? Imagina, o sujeito não é assim um super técnico, ele sabe o básico de CSS e mais nada, ele pode hospedar ele mesmo o próprio WordPress e vir por aqui e editar o CSS. Então, tem alguns servidores que oferecem instalador de WordPress com um clique. Então, ele pode ir lá instalar com um clique, editar o próprio CSS e sem ter que se preocupar com configuração do servidor e etc, sem ter que saber fazer FTP ou SSH, ele consegue ter um site e mudar a cor das coisas ali. O problema, isso abre uma porção de brechas de segurança. Se eu tiver aqui, por exemplo, um plugin seguro que permita um agressor executar o comando qualquer no WordPress, eu vou poder executar um comando que grava um arquivo no disco que faz o que eu quiser depois, eu obtenho acesso ao servidor, executo o que eu quiser, baixo o vírus lá no servidor, baixo o malware lá e executo, porque o WordPress tem acesso ao sistema de arquivos e ele pode gravar arquivos de programação, arquivos executáveis. esse é um problema que eu acho que é um problema que é inato ao WordPress ali, um recurso que quem trabalha sério com o WordPress devia desabilitar esse recurso. Desabilitando e mantendo o WordPress atualizado ele é bastante seguro. Esse recurso especialmente eu acho super perigoso. Aí, falando de servidor desatualizado, por exemplo, o Nginx, na versão 1.6 do Nginx, ele tinha um problema de permissões lá, que ele tinha por exemplo o log de erro do Nginx que pertencia ao usuário root. Isso permitia uma escalada de privilégios, permitia um agressor que, por exemplo, ele fosse usuário da máquina mas ele não fosse root. Ele poderia gravar um arquivo aqui, na verdade ele poderia apagar esse arquivo, perdão, ele poderia apagar esse arquivo e colocar no lugar um link simbólico para um arquivo que pertence ao root. e que é um arquivo que ele gostaria de danificar. E aí, da próxima vez que o Nginx fosse reiniciado, o Nginx ia zerar aquele arquivo e começar a escrever log nele, ia danificar um arquivo de configuração do sistema, um arquivo executável do sistema, alguma coisa assim, o Nginx danificaria esse arquivo. Isso aqui foi corrigido já, mas se você não atualizou o Nginx, então você tem que estar atualizado. Não tem que estar atualizado. Então, pô, mas tem uma falha de segurança. Mas os caras já corrigiram a falha. E falha de segurança vai ter. Não quer dizer que o Nginx não seja seguro. Quer dizer que naquela versão encontraram uma falha. Você tem que atualizar. E código de terceiros. E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui. O Log4j, plugins de WordPress, módulos NPM, são exemplos de código incorporado. E um exemplo de código integrado aqui, um script de enquete. Então, eu não sei se vocês viram o lance do Log4j. Log4j é um módulo que é usado para fazer log em aplicações em Java. Nem toda aplicação Java usa Log4j. Você pode usar o que você quiser para fazer log. Mas o Log4j é muito popular. Então, por exemplo, a gente aqui na Visio usa em alguns serviços o Elasticsearch. E o Elasticsearch usa Log4j para escrever seus logs. Bom, o que acontece? Num cenário comum, o sujeito manda lá um get barra index html e o Log4j salva lá essa linha de log com o nome do cliente index html e ele manda aqui user agent e mozilla 5.0 e o Log4j salva lá mozilla 5.0. Acontece que esse salvamento de string aqui, o Log4j usava uma string que ela era executada pelo Java lá. Mais ou menos como uma fstring no Python ou uma string de aspa dupla no PHP, sabe? Você pode pôr variáveis nela. Então, se ele mandasse no user agent lá um dólar jndi service attack server interrogação blá 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 dólar env aws access key o Java ia tentar executar esse negócio. Então, ele ia substituir isso aqui por env dois pontos. Quer dizer, uma variável de ambiente aws access key ia colocar a senha de acesso aqui a access key da Amazon. é como se fosse a senha da Amazon para a galera que não é programadora entraria a senha da Amazon. E esse outro protocolo esse jndi aqui ele tenta baixar uma classe Java e aí aqui você ia colocar o seu próprio o seu próprio servidor aqui, né? Então, é claro o seu servidor não ia ter uma classe Java aqui nesse lugar para ser baixada para ser instalada lá, né? Mas o seu servidor ia receber uma requisição que você ia poder olhar nos logs lá e ia estar lá o nome do seu servidor interrogação S igual e a senha da Amazon lá do servidor alvo, sabe? Então, você sem invadir o servidor sem nenhum acesso privilegiado só fazendo uma requisição HTTP você podia obter as variáveis de ambiente lá de dentro e tudo mais. For que você poderia de fato escrever uma classe Java maliciosa publicar em algum lugar e mandar um jndi aí que fosse executar aquela classe que era mais perigoso ainda Plugins de Wordpress para eu dar um exemplo para vocês já que tiveram vulnerabilidades conhecidas e que foram corrigidas recentemente o Yoast o SEO Press o WooCommerce o W3 Total Cache o Elementor o WP Statistics o Ninja Forms e aí a lista que não coube no meu slide que droga, né? Besteira o NextGen o Contact Formsec todos esses caras aqui já tiveram vulnerabilidades conhecidas inclusive o WordFence o WordFence que é um plugin é tipo um antivírus para Wordpress para quem não é programador aí o WordFence já teve vulnerabilidade conhecida ou seja ah, instalei o WordFence no meu site estou seguro não cara você tem que atualizar tem que atualizar o sistema não tem jeito qual seria a frequência ideal? todo dia a frequência ideal é todo dia ou no mínimo você precisa atualizar com frequência e ler os boletins de segurança ok? se saiu então ah, puxa eu estou digamos a gente tem na Visa aqui um departamento que é especializado em Wordpress a galera trabalha só com Wordpress esse pessoal precisa assinar e ler os boletins de segurança a própria newsletter da WordFence por exemplo é fantástica sabe? você tem que estar lendo aquele negócio ali saiu vulnerabilidade lá você vê o nome dos plugins e vê o uso algum desses tem que atualizar tem que atualizar ok? um código open source que tem vulnerabilidades ele é a coisa mais insegura que você pode ter um código open source atualizado é muito seguro por quê? você tem um mundo inteiro que pode ler o código que pode encontrar falhas de segurança então se você mantém seu código open source atualizado você provavelmente está no melhor dos mundos é muito seguro mas se você mantém ele desatualizado é muito inseguro você vai de um extremo para o outro muito rápido por simplesmente não atualizar então tem que atualizar o André colocou ali que o responsável que não atualizar o sistema corrigindo uma vulnerabilidade conhecida pode ser responsabilizado legalmente pode pode sim e agora com o LGPD esse negócio é muito mais sério precisa atualizar mas aí vamos falar do outro lado existe algum site específico com os boletins atualizados para as principais linguagens de programação Lourival não estou preparado para indicar um aqui eu faço essa lição de casa e mando para vocês depois por quê? vai depender de qual é a sua linguagem e de qual é o seu ambiente o ideal que a gente costuma fazer por exemplo eu trabalho com Laravel eu vou vou assinar os bolequins eu vou buscar o changelog do Laravel então você tem sites tipo do InfoSec tem sites que são catálogos de vulnerabilidade tem alguns você pode assinar esse site e filtrar lá o resultado é útil também eu vou fazer essa lição de casa e eu mando para vocês vamos falar do outro lado o programador fez todo o seu trabalho mas tem algumas coisas aqui que são do jeito como a gente usa e como a gente projeta o software então são vulnerabilidades que eu chamo de vulnerabilidades humanas elas são comportamentais quer dizer como as pessoas agem como elas usam os sistemas elas são processuais então as empresas às vezes tem processos tortos canhestros ali que vão causar problemas de segurança e elas são vulnerabilidades de design algumas são vulnerabilidades de UX mesmo então quando eu estou falando de design aqui claro existe a questão de design de software se você procurar por exemplo por security design você vai encontrar um monte de coisa que não tem nada a ver com UX você vai encontrar um monte de coisa que tem a ver com programação mas tem a questão de design mesmo de UX de projeto de tela de projeto de fluxo de informação então falando de comportamentais eu vou dar alguns exemplos o primeiro exemplo que eu vou dar é de engenharia social depois vamos falar de senha fraca reuso de senha navegador desatualizado e vou falar do microtorrent engenharia social o que é isso engenharia social um jeito super comum de hackers invadirem uma grande corporação é telefonando para os usuários daquela corporação cara você não faz ideia de como isso é fácil o sujeito liga para as vezes ele precisa ligar de um ramal ele precisa obter acesso físico a corporação estar numa sala de reunião que tem um ramal as vezes isso é suficiente mas muitas vezes ele nem vai até lá ele liga de fora liga de fora para alguém agora com esse negócio de trabalho remoto então o sujeito liga para o telefone de alguém então a pessoa recebe uma ligação de um número desconhecido imagina que ele não está na vise ele está numa empresa que tem sei lá 1300 funcionários ele não conhece todo mundo aí o sujeito recebe a ligação de um número desconhecido e essa pessoa fala ó aqui é o Jorge do TI a gente teve um problema de acesso hoje de manhã na intranet você percebeu que sua intranet ficou meio lenta ah sim ficou lenta de manhã cara se você fizer essa pergunta 90% das vezes as pessoas vão falar sim ficou lenta de manhã você percebeu que tem um conteúdo novo ali na página clica nesse conteúdo aí dá uma olhada para mim e vai jogando uma conversa no cara faz ele fazer uma meia dúzia de ações que não tem importância nenhuma sabe não clica aí agora vai no clica no formulário de contato ali e ver se os campos estão digitados está digitável não então acho que está tudo bem vamos fazer um último teste você pode deslogar do sistema por favor isso loga novamente ok eu estou vendo aqui nos logs me parece que a sua senha foi comprometida eu preciso testar por aqui você pode me dizer sua senha para eu fazer um teste e as pessoas dizem sabe depois de 5 minutos de conversa ali o cara não o cara é do TI mesmo fez eu clicar num monte de coisa aqui está fazendo um monte de teste lá falou da minha intranet falou da notícia que tem aqui na página inicial de fato tem uma notícia aqui na página inicial e puxa é do TI mesmo e ele fala a senha para o cara para o telefone é o que eles chamam de engenharia social o segundo exemplo é senha fraca senha fraca é um problema super grave é muito fácil executar ataque de dicionário o que é um ataque de dicionário digamos que eu consegui por algum motivo o acesso a um banco de dados de um site aquele site está comprometido já é obtido todos os dados daquele site mas qual é um dos grandes riscos que tem eu pegar os dados desse site pegar as senhas para eu usar em outros serviços as pessoas usam a mesma senha em outro lugar e tudo mais mas a senha está criptografada só que a sua senha criptografada ela é uma palavra do dicionário ela é fácil o que o sujeito vai fazer ele vai pegar um dicionário e vai criptografar o dicionário inteiro usando o mesmo algoritmo que aquele site usa ah quanto tempo leva para fazer isso sei lá dois minutos sabe é muito rápido e aí ele vai comparar lá e ver se encontra a mesma criptografia a mesma chave criptográfica nos dois ele descobriu sua senha então senha fraca é muito inseguro a senha tem que ser forte não precisa ser igual a esse cara aqui passwordfromhell.com vou mandar o link aí para vocês isso aqui é um é um péssimo exemplo de UX mas é um jogo você vai entender a ideia aí é você tentar né tentar criar uma senha nesse site um outro exemplo é o navegador desatualizado por quê? o pessoal está sempre descobrindo novas falhas de segurança na própria linguagem com que a web é construída no HTML no JavaScript no jeito como essas linguagens se comportam e quem executa essas linguagens é o seu navegador então eles vão lá e criam bloqueios no navegador para essas falhas de segurança não acontecerem mais se você não atualiza seu navegador você está inseguro então quando aparecer a mensagem ela aparece aqui do lado do nome do usuário aqui aparece geralmente amarelinho aqui atualizar no caso do Chrome mas no Firefox no Safari no Edge aparece uma mensagenzinha para atualizar atualiza o seu navegador quando? quanto você pode navegar com o navegador desatualizado? nada não navega nada atualiza imediatamente apareceu para atualizar atualiza o navegador não fica navegando com ele desatualizado atualiza seu navegador e aí eu vou dar um outro exemplo aqui o MicroTorrent não sei se vocês conhecem esse eu fui tentar copiar ali não sei se vocês conhecem o MicroTorrent esse cara aqui o MicroTorrent é um cliente do protocolo Bitorrent ele é o número um do mundo para Windows e ele minera Bitcoin usando o seu computador ele instala Backdoor no seu computador que pode ser usado para comandar remotamente o seu computador ou pelo menos ele fazia isso não sei se com o escândalo e tal se as novas versões eles resolveram esse problema e tal mas ele fazia isso então tem que tomar cuidado com o que você baixa no seu computador qual é a origem dele ah tem um cara que pirateou um software disponibilizou de graça aqui para a galera e tal você não sabe o que ele botou junto então se você vai usar Bitorrent uma alternativa open source é o Transmission esse cara aqui esse cara é open source ele é de código aberto existe ele aí para tudo quanto é sistema operacional e o fato dele ser de código aberto é muito bom o fato de que todo mundo pode ler o código então ele não tem surpresas ocultas lá para você você pode baixar muito mais tranquilo o Bitorrent um outro exemplo de falha de segurança são as falhas de processo então aqui eu estou falando de falha comportamental o sujeito baixa software desconhecido ele não atualiza o navegador ele usa a senha fraca ele reusa a senha ele usa a mesma senha em vários lugares isso é um problema comportamental um outro problema é um problema processual então por exemplo ah aqui na minha empresa a gente tem um um processo aqui que toda vez que a gente vai criar um novo usuário ele é criado com a senha 1, 2, 3 mudar e a gente pede para as pessoas depois do primeiro login mudarem a senha é o que você acha que acontece uns 15% dos seus usuários não mudam a senha e o hacker só precisa de um que não tenha mudado a senha então um outro exemplo o código com senha de banco de dados está versionado no Git então lá no sistema de versão tem a senha do banco de dados isso é um exemplo de processo errado um outro exemplo tem um backup automatizado mas ninguém confere os backups então tem um robô lá o robô faz backup todo dia mas não tem uma rotina de que ah sei lá uma vez a cada 15 dias entra um ser humano e faz uma restauração de backup o que vai acontecer? você deixou o robô lá rodando você está feliz que o robô está rodando seis meses depois teve uma falha um problema você perdeu o dado você precisa restaurar o backup você vai tentar restaurar e o seu arquivo de backup tem tamanho zero o robô está salvando lá mas ou o seu dump é inválido não é nem SQL válido você não consegue restaurar então tem que restaurar o backup com frequência para você ter certeza de que ele está rodando ali um outro exemplo de falha processual é meio comportamental também tá mas é bloqueio de tela os computadores tem que ter bloqueio de tela depois de um certo tempo de inatividade tá esse tempo não pode ser muito longo e você e aí tem uma questão comportamental também você precisa criar o costume de na hora que se afastar do seu computador no caso do Linux que eu não sei em outros sistemas mas no Linux é Windows L aqui no no KDE tá então eu vou sair de perto do meu computador no Windows L tá bloqueio a tela tá então faça isso bloqueio a tela por quê? lembra que se alguém obtiver acesso ao seu e-mail ele pode recuperar a senha dos seus serviços todos geralmente no meu computador o meu e-mail tá logado afinal de contas é onde eu uso o meu e-mail se eu não puder deixar o meu e-mail logado no meu próprio computador que paranoia de segurança é essa que não faz o menor sentido né então se o meu e-mail tá logado aqui e ele é a chave dos meus outros acessos todos eu vou sair o Windows L programadores no seu computador aí na sua pasta de usuário tem a sua chave ssh entendeu então vai sair e bloqueia a tela e ah puxa de vez em quando você pode esquecer pode esquecer então configura o seu computador depois de 30 segundos de inatividade 1 minuto de inatividade vai entrar o screensaver e a tela vai bloquear não deixe esse tempo em 10 minutos 30 minutos porque você vai se afastar alguém chega ali e usa seu computador a mesma coisa com o seu celular ah mas eu tô no home office né só tem eu aqui ok alguém pode entrar e roubar o seu computador sabe na hora que você tá dormindo sei lá alguém entra aí e rouba seu computador e aí você você quer ter no mínimo a tranquilidade de saber olha ele roubou meu computador mas quando ele tentar usar ele vai ter que digitar uma senha no mínimo isso e tem vulnerabilidades que são vulnerabilidades de design por exemplo era muito comum no passado a gente ter sites que faziam perguntas de segurança ainda tem muitos que fazem sabe qual é o nome do seu primeiro animal de estimação qual é o nome do meio da sua mãe qual a cidade onde você nasceu já viram isso né qual que é o problema cara essas perguntas de segurança elas precisam ser meio que universais sabe do tipo eu não posso perguntar qual o seu personagem de Star Wars predileto porque pode ser que você nem nunca tenha assistido Star Wars o que é um crime ok mas pode ser né como é que eu vou saber então elas tem que ser meio que universais então elas são limitadas assim é muito fácil que alguém saiba essa sua pergunta alguém que fingiu ser seu amigo era um colega de trabalho era um colega do futebol ele fingiu ser seu amigo ele sabe qual é o nome do seu primeiro animal de estimação e o nome do meio da sua mãe mas na verdade ele era mal intencionado e queria roubar seus dados muito comum também é muito comum que dois, três, quatro sites que você acessou vão fazer as mesmas perguntas né porque a quantidade delas é limitada então né vai ter dois sites que você acessou e que perguntaram o nome do meio da sua mãe então um funcionário mal intencionado de um desses sites pode invadir a sua conta no outro ou alguém que invada um desses sites pode invadir a sua conta no outro não faz o menor sentido isso aqui outro caso que pode ser um problema comum é a pergunta é qual é a cidade em que você nasceu e aí você encontra um vazamento de informações de usuários do Brasil e você não, peguei aqui uma lista de e-mails de usuários do Brasil e vou tentar hackear esse site aqui eu vou colocar esses e-mails e vou colocar na cidade em que você nasceu São Paulo veja eu não preciso acertar de todo mundo eu preciso acertar de um usuário específico para eu conseguir dados qual a probabilidade de ter algum de São Paulo nessa lista de e-mails então esse é um negócio super seguro super inseguro eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com o web mas é para você entender como o design mexe com segurança compra por aproximação compra por aproximação é super prático eu uso é bem legal você chegou no lugar no drive-thru é maravilhoso chegou no drive-thru você está livre você escolheu o drive-thru porque você está com pressa e aí você vai passar no caixa ali a pessoa que estica a maquininha pronto já passou mas o que tem gente fazendo tem hacker que está andando com uma maquininha hacker não sei se pode mais bandido andando com uma maquininha no metrô e o cara bota a maquininha para processar uma transação coloca dentro da bolsa e ele vai encostando a bolsa dele lá no metrô lotado no bolso na bolsa das pessoas para ver se passa uma transação o limite é 200 reais ele pega um cara dentro do metrô passou numa viagem de metrô ele ganhou 200 reais sabe e ele vai ali está tentando passar e tal então é uma questão de design uma feature que foi inventada e que ela abriu brechas de segurança tem gente vendendo aí carteiras que tem bloqueador de sinal quando o seu cartão está dentro da carteira a aproximação não vai funcionar você tem que tirar ele da carteira para que a aproximação funcione se você toma metrô toma busão anda em lugares cheios passeia muito no shopping pode ser uma boa aquisição quer ver um outro exemplo de design o que a Edna perguntou lá login persistente ok então login persistente pode ser feito pode mas você precisa entender que isso abre uma brecha de segurança então o designer que vai colocar login persistente no sistema precisa entender que ele precisa no mínimo avisar o usuário isso precisa ser uma opção login persistente não pode ser um negócio entrei me loguei e estou logado para sempre tem que ser uma ação activa do usuário ele clicou na caixinha lembrar minha senha do lado dessa caixinha tem que ter um aviso ali falando olha não use isso aqui em computador público só use no seu próprio computador é uma feature muito útil mas ela sim abre uma brecha de segurança um outro exemplo compra com um clique a compra com um clique é o equivalente na web da compra por aproximação se você tem compra com um clique no site você vai ter problemas por exemplo se deixar o seu computador deslogado ou se você tiver que usar um computador de um terceiro ou qualquer outra coisa assim e aí os sites fazem coisas como por exemplo a compra com um clique ela só pode ser feita no endereço que já está cadastrado se você tentar cadastrar um endereço novo você vai ter que ser autenticado isso evita que um hacker invadir o seu computador para tentar comprar um notebook com um clique para entregar no endereço laranja quando ele tentar entregar no endereço laranja vai pedir a senha outra coisa que o pessoal faz é eles não implementam compra com um clique eles implementam compra com o CVV do cartão o próprio Google faz isso você vai usar aquele meio de pagamento do Google na hora que você vai tentar autocompletar o cartão ele pede o CVV por que ele pede o CVV? cara porque de repente pode ser outra pessoa que sentou no seu computador por um segundo e o cara já estava com o ataque todo preparado ele já tinha a URL pronta para sentar no seu computador só digitar o cartão ali e dar ok na hora que ele clicou ali clicou para digitar o cartão clicou no autocompletar ah, pede o CVV o CVV está na sua carteira não está no seu computador não salve o CVV no seu computador por favor ele é realmente um problema ok então esses aqui são exemplos de design e design é um negócio que é o que eu estou falando de design de UX mesmo design de fluxo de informação de usabilidade de como a pessoa usa design está sempre quando a gente fala de segurança está sempre na berlinda por que? você não quer construir um password from hell sabe depois você tenta jogar esse joguinho aí você não quer construir um negócio que seja tão complicado que as pessoas não consigam usar isso pode ser inclusive uma falha de processo quer ver um negócio que é super comum você tem uma empresa em que conseguir acesso às coisas é muito burocrático sabe o cara precisa fazer um pedido em três vias e conseguir a autorização do Papa para obter acesso às coisas você sabe o que as pessoas vão fazer? você ensinou você deu treinamento você falou que não pode elas vão compartilhar acesso cansei de ver o cara é gerente ele contratou funcionários os funcionários sentaram ali e ele falou o acesso de vocês vai chegar ainda enquanto isso ele bota um post-kitzinho pode ir usando a minha senha aí para você não ficar parado sem trabalhar sabe então se você complicou demais se manter seguro é muito complicado as pessoas vão usar o caminho mais fácil então design tem desafios muito interessantes aqui que vão muito além do que a gente faz em programação simplesmente manter o código seguro design tem a ver com o comportamento das pessoas é muito desafiador o que estudar então olha só para quem é das áreas de negócio você deveria buscar um treinamento em processos de segurança tem treinamento sobre isso aí para você aprender sobre processos sobre segurança incorporação sobre processos seguros etc você é o cara que ajuda a definir você é por exemplo PO de projetos você ajuda a definir o que é o produto você é gerente de projeto deveria buscar isso a galera que é designer busca por SEC HCI Security Human Computer Interface não procura por por security design que você vai cair em outro campo campo dos programadores lá sabe que a palavra design em inglês ela é um guarda-chuva para um monte de coisa tem um monte de trabalho que o programador faz que a gente chama de design então se você é designer de UI designer de UX procura por SEC HCI tem bastante material muito bom sobre o tema muito bom se você é desenvolvedor bom aí eu estou falando de outro negócio começa pelo OWASP o Open Web Application Security Project a gente pode fazer depois um bate-papo só com programadores para falar só de OWASP aí sim a gente escrevendo código vendo vulnerabilidade e tudo mais isso é bem legal é um assunto super interessante estou apaixonado por esse tema OWASP é um excelente jeito de começar de entender o básico de garantir que você não tem as vulnerabilidades básicas ali de começar de fazer o feijão com arroz de aprender o feijão com arroz procura pelo OWASP e para usuários em geral treinamento em comportamento seguro então as empresas deveriam promover isso as empresas deveriam ensinar as pessoas sobre o valor da sua senha sobre como se comportar sobre o fato de que ninguém vai te ligar para pedir a senha você não deveria passar a senha para ninguém e etc então é um treinamento que precisa ser promovido e aí eu estou falando de usuários corporativos agora se você faz um site você não vai conseguir treinar o seu usuário lá na ponta aí isso é a responsabilidade do dev aqui beleza e é isso acho que por hoje é só queria dar esse overview para você a mensagem mais importante que eu queria passar é essa a gente precisa se preocupar com segurança é uma preocupação de todo mundo se você você está em áreas de negócio você deveria estar se garantindo aí quem é que deveria promover esses treinamentos esse tema sabe as áreas de negócio então ah puxa eu estou aqui eu vendo projetos eu estou aqui eu gerencio projetos devia ser parte da sua rotina parte dos seus processos se assegurar de que os seus programadores de que os seus designers foram treinados e estão tendo a preocupação necessária com segurança se você está em infraestrutura se você está em desenvolvimento você tem que começar pelo OASP e você tem que se preocupar com segurança tem que se preocupar tem que assinar os bolequins tem que ler sobre o assunto tem que estudar o tema se você é designer essa preocupação é muito sua esse é um tema que muitos designers ignoram e não adianta você pode construir um software super seguro se você induzir o seu usuário a um comportamento inseguro o seu software não vai ser tão seguro quanto deveria é isso dúvidas, perguntas comentários, críticas elogios, sugestões vou parar a gravação aqui para vocês ficarem à vontade